Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Lu e eu tô aqui pra indicar mais duas maneiras de fazer mapas de RPG gratuitamente. Um tempinho atrás eu fiz um vídeo gravando duas maneiras de você fazer mapas do seu RPG de forma gratuita. Eu indiquei o Deep Knight e o Incarnate, que são ferramentas que eu de fato usei nos meus RPGs. E lá vocês gostaram muito do vídeo, vocês curtiram bastante, viram bastante e pediram por mais sugestões. Eu não queria trazer sugestões que eu não conhecesse, sabe? Por mais que as sugestões que eu vou trazer hoje eu nunca tenha usado nas minhas mesas, né? Então eu não sei dar uma experiência completa e falar muito sobre a ferramenta. São ferramentas que eu encontrei por vontade própria, não foi por causa do vídeo. Eu encontrei por outros motivos, gostei delas por outros motivos e tive minhas razões pra não usar. Mas eu vou explicar isso mais pra frente pra ficar tudo claro e tudo bonitinho na mente de vocês. Então, né, só pra reforçar e esclarecer, as sugestões que eu vou estar dando hoje eu nunca usei nas minhas mesas. Eu já experimentei, eu já passei ali um bom tempo, algumas horas, entendendo como funcionava. Mas eu acabei não aplicando de fato, não sei como que é uma experiência 100% imersiva nela. Um outro fator é que as sugestões que eu vou trazer hoje, elas são VTTs. Elas têm todo um sistema pra você jogar dentro delas também. Mas eu acho que elas têm algo a mais pra criação de mapa, que eu acho que pode servir de ótima inspiração pra você. Poder visualizar coisas, trazer essas imagens e poder, às vezes, deixar as coisas um pouco mais imersivas. Então elas não são propriamente para mapas, né, elas são pré-RFGs. Mas eu acho que conforme eu for mostrando um pouquinho mais sobre elas, vai ficar mais claro sobre o porquê que eu quero indicar elas para mapas. Sem mais delongas, a primeira sugestão se chama One More Multiverse, ou só Multiverse. Eu conheci no TikTok há bastante tempo atrás. E eu acho que essa ferramenta tem um apelo visual muito bonito. E eu acho que a capacidade de criar nela é muito semelhante ao que a gente conhece de vários jogos, como o Stardew Valley, por exemplo, sabe? A questão de customização, de você colocar as paredes, colocar os objetos, enfeitar, decorar. Eu acho que tudo é muito bom num traço próprio. Facilita ainda muito mais na hora de você poder colocar as coisas. Não é como outros VTTs que você acaba exportando coisas de outros lugares e fica tudo meio que diferente, não fica muito bem padronizado. Pra deixar claro o porquê que eu não usei essa ferramenta nas minhas mesas, é porque ela em si, enquanto um VTT, eu acho que ela me dá muito mais a vibe nas próprias características de um jogo, no caso de um videogame, do que do que eu gosto em um tabletop especificamente. Então, eu acabei escolhendo não aplicar isso, né? Mas vocês vão ver um pouco mais de como construir nela e como isso pode ser muito legal e muito interessante pra você experimentar. Então, eu tô aqui na ferramenta. Esse aqui é o mapa padrão branco que ele me jogou. Aqui eu consigo escolher que tipo de decoração, né? Eu quero pro meu chão, que tipo de vibe eu quero trazer. Então, vamos colocar esse de madeira aqui, só pra gente ver um pouquinho. E ele mostra aqui um pouco do que você pode colocar na mesa, né? Aqui eu pesquisei sobre chãos e tudo mais, sobre coisas pra colocar no ground, né? Mas você pode ver que ele tem aqui, ó, várias opções que são tudo padronizadinhas aqui. Nature, home, street, tarará, tarará. E você pode abrir elas pra ver o que tem aqui pra acrescentar. Aqui em cima você também tem paredes, né? Chãos, NPCs, roupas pra você arrastar. Então, a gente vai começar um pouquinho só pra você ver essa questão aqui das paredes. Aqui eu tô mostrando um pouco como é em cima, no teto. Então, pra gente ter uma noção, eu quero que seja um teto normal. Eu vou começar com um arco. Então, a gente pode fazer uma livraria. Eu vou colocar aqui, então, do lado desse arco eu vou colocar aqui as minhas estantes. Vou dar um zoomzinho aqui pra ficar mais fácil. E depois das estantes eu vou colocar aqui, não uma livraria, mas meio que uma biblioteca de uma casa pessoal, né? Então, eu vou aqui complementar. Deixar pra ficar bonitinho. Eu acho que a partir daqui eu consigo separar esse cômodo e a gente pode começar a colocar o que eu quero dentro dessa biblioteca. As vezes, quem sabe, colocar um pouco mais de estantes poderia ser mais interessante, né? Quanto mais livros dentro de uma biblioteca, melhor. Então, a gente pega aqui no home. Eu acho que a minha biblioteca poderia ter um lugar pra sentar, né? Pra eu poder ler os livros de forma confortável. Então, eu vou colocar aqui, bem The Sims Vibe, sabe? O que mais que eu gostaria aqui nessa livraria. Eu acho que a minha biblioteca é uma biblioteca que eu vou colocar aqui na minha biblioteca. Então, enfim, eu mudei de ideia no caminho como você pode perceber porque eu gostei bastante desse tapete. E eu queria adicionar, então, um negócio azul pra cor dele, mas... Trazendo umas coisas pra mostrar, né? Tem os objetos, eles se iluminam. Consegui colocar coisa em cima da mesa. Enfim, dá pra rotacionar os objetos também, mas eu já peguei objetos rotacionados porque seria mais fácil de demonstrar. Aqui nos outros você consegue ter muita coisa pra você colocar no chão no quesito natureza. Eu acho ele muito bom pra você interpretar o ar livre. Tem criaturas que se mexem, estão animados, né? Tem algumas das figurinhas que são animadas e que são muito legais pra você apresentar na mesa dentro dela, né? Que você não consegue... Uma vibe que você não consegue trazer só com um print, né? E eu acho que vale a pena você conhecer e você dar uma olhada nas possibilidades que tem aqui pra você poder entender um pouquinho melhor do que dá pra fazer, né? Claro, isso aqui foi muito rápido, eu tentando pegar as ferramentas e mostrar pra vocês tipos de objetos e principalmente mostrar o traço, sabe? Eu não sei se ele já saiu do beta, mas até um tempo atrás essa ferramenta ainda tava em beta. Mas de novo, é pra vocês terem uma ideia do que dá pra fazer. Dá pra vocês colocarem construções inteiras pra fazer uma cidade, né? Aqui então, ó, a loja, as lojas, as abóbadas. Dá pra você fazer em outros quesitos, então aqui ele tá dizendo que essa é uma construção desértica, por exemplo. E qualquer outro tipo de vibe que você queira trazer pro seu RPG. Queria mais mostrar como a ferramenta funciona, um pouquinho de como ela funciona e como que é o traço dela pra ver se isso de fato te interessa. Eu acho que essa parte aqui é onde ele ganha muito. É onde você pode construir alguns elementos do mapa, assim, na minúcia mesmo, na hora de você mostrar isso pros seus jogadores. A segunda sugestão que eu tô trazendo se chama Game Master Engine. E diferente da outra que você encontra pelo navegador mesmo, essa aqui você baixa na Steam e está em acesso antecipado. A grande questão de eu trazer ela aqui é porque esse VTT é um VTT em 3D. E eu acho que o que ele consegue fazer em 3D, por enquanto, é muito bom. O fator de eu não ter usado ele ainda nas minhas mesas é justamente pelo fato de que, pra você jogar com outras pessoas, você precisa comprar a DLC. Então, ela deixa de ser gratuita nisso. Mas pra você experimentar as possibilidades dela e fazer mapas, é completamente gratuito e você pode mexer à vontade. Então aqui, por exemplo, eu entrei nela, eu posso criar um mapa, eu quero um mapa pequeno. Ele vai carregar esse mapa pra mim e eu vou ter uma série de possibilidades pra mexer. Ele me jogou nesse mapa, então. Ele tem um tutorial bem tranquilo, que aqui pra mim tá mostrando de novo. Mas é muito bom, às vezes, você rever as coisas, né? Ele tem, enfim, ferramentas de pintura, que você pode fazer qualquer tipo de terreno, pelo menos que eu consiga imaginar. Você pinta, aí nesse quesito ele funciona nos quadrados. Eu lembro de eu estar tentando fazer algo mais suave, mas eu não estar conseguindo trazer esse estilo pra pintura de chão. Então, na hora de eu misturar, por exemplo, tipos de gramas diferentes, eu acho que não tem a possibilidade, pelo menos não que eu tenha permitido. E ele vai ter uma série também de coisas que você pode trazer pros seus elementos 3D. Então aqui, por exemplo, eu peguei uma árvore, e aí eu quero enfeitar essas árvores. E aquilo ali que ele tá me mostrando é bastante interessante. E aqui é uma parte que eu gosto bastante do elemento 3D, só que eu acho que ele acaba ficando um pouco confuso na hora de você tentar mexer rápido. Você tem essas três linhas aqui que você pode mexer, né? Nos seus objetos. Então, você colocou ele no mapa, você pode ainda ajustar ele pros laterais, pra cima, pra baixo, afundar e afins. Você também pode rotacionar ele. Então, por exemplo, eu quero que essa árvore, né, ela fique virada mais pra cá, talvez eu quero que ela esteja caída, sabe? Então você consegue girar aqui na ferramenta pra mudar esses objetos 3D. Eu acho, às vezes, um pouco confuso de mexer, mas eu acho muito interessante dessas possibilidades, principalmente que é 3D, né? É onde esse VTT aqui ganha força. Mas uma coisa que eu, de fato, não gosto muito é que, diferente do outro, onde eu consigo deslizar o mouse e nisso eu consigo fazer uma parede em sequência, aqui não. Aqui eu tenho que colocar cada parede singular e elas meio que não ficam juntas, sabe? Eu tenho que colocar elas, assim, uma do lado da outra. Eu mostrei ali algumas coisas pra ter uma ideia, mas eu não quero, de fato, me debruçar tanto em mostrar o Game Master Engine, porque eu acho ele um pouco mais trabalhoso de você fazer algumas coisas simples. E como eu falei, não são ferramentas que eu tive uma longa experiência. Eu queria indicar outras opções pra vocês conhecerem, pra vocês verem que existem opções, além daqueles fazedores de mapas que são só quadrados ou só hexágonos, sabe? Você tem a possibilidade de brincar com outros tipos de traços, com outros tipos de visões, né? Então aqui tem pixel e aqui tem 3D. E é mais pra encontrar e indicar essas possibilidades do que, de fato, me debruçar num tutorial. Até porque são ferramentas que eu não usei e eu não me sinto confortável em fazer isso. Mas, enfim, eu espero que tenha dado pra entender um pouquinho do que eu tentei trazer nesse vídeo. E se você quiser indicações realmente fortes minhas, estão lá naquele primeiro vídeo do Incarnate e do Deep Knight. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero te ver numa próxima.